A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Duas pessoas foram presas e o menor apreendido nesta sexta-feira, 23 de dezembro, em Tapes. Segundo informações, a Brigada Militar recebeu a informação através de uma empresa de rastreamento de veículos que uma caminhonete Space Cross roubada em Porto Alegre estava em Tapes, levando os policiais ao local onde estavam os suspeitos. Fotos do local onde estava o veículo foram enviadas pelo WhatsApp da Brigada Militar. Recebemos uma ligação aqui para o pelotão da Brigada, de uma empresa de monitoramento de veículos através de GPS, que no dia de ontem teve um carro que foi roubado. E aí esse carro tem GPS. E no caso essa empresa já estava monitorando o veículo e o sinal dele parava aqui em Tapes, ali na tanqueia do Neves. Então, em primeiro lugar, a guarnição pegou e passou lá e não avistou o veículo. Mas suspeitou da movimentação das pessoas ali dentro da propriedade. E aí fez contato comigo, a gente mobilizou mais um outro colega, ali fomos em duas viaturas da Brigada e também avisamos a delegada Liliane, que despachou também uma equipe deles, da civil, para a gente chegar com bastante efetivo ali no local. No momento que a gente chegou ali, a gente já visualizou algumas pessoas ali, fizemos contato com ele para verificar a situação, o que estava acontecendo ali no local. A Brigada Militar solicitou apoio da Polícia Civil e a operação conjunta culminou na prisão dos indivíduos. Ao todo foram quatro da Brigada, duas viaturas, e quatro da civil, vieram em uma viatura da civil. Bom, no momento a gente estava primeiro verificando a situação, se realmente havia aquele veículo roubado no local. Constatado o veículo, ele estava dentro de uma garagem, uma garagem bem fechada, aí demos voz de prisão para as pessoas que estavam ali. Seria dois homens, no caso um deles menor, e uma mulher. Aí demos voz de prisão pela situação de flagrante com o veículo roubado no local. E aí fizemos a identificação deles, tem passagens policiais, né, e também outros veículos também que estavam ali na propriedade. Eles seriam residentes em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, e teriam comprado o sítio há pouco tempo em Tapes. A gente encontrou colete à prova de balas ali dentro da casa, encontrou munição, bastante munição, encontramos vários objetos que podem ser furtados ou roubados, encontramos até um relógio ali de ouro ali, pode ter sido da vítima que foi subtraído esse veículo, foi uma Space Cross. Então agora a Polícia Civil vai investigar. O que a gente constatou é que tinha duas placas, tá, que são da cidade de Santo Ângelo, que, consultando aquelas placas, elas batem também num veículo Space Cross. Então provavelmente eles iam colocar essas placas ali pra ocultar que o veículo era roubado pra circular na cidade. Agora, qual era o intuito deles, a gente não sabe. Pode ser que esses outros veículos que estão ali também podem ter sido esquentados, né? Então só através da perícia, aí, verificando o chassi, alguma adulteração, que vai confirmar se os veículos também são produtos de furto ou roubo. O que a gente perde na população, já foi divulgado os nossos números, também temos o WhatsApp. Qualquer informação pra nós é importante, porque, em virtude desses crimes aí, a polícia tá alerta, né? E a gente também precisa de informações. Se o pessoal puder mandar alguma coisa que seja importante pra nós, pro nosso trabalho, e ficar sempre alerta, né? Infelizmente aconteceu agora esses crimes aí. Se vê alguma atitude suspeita de alguém, algum veículo suspeito, claro que a gente vai ter bastante veículo de fora, mas, de repente, os ocupantes do veículo em atitude suspeita vão fazer um contato com nós aí que a gente vai verificar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma